Agora eu duvido que o Tataque vai continuar com esse amor Que vem aí a estrela do Se Ela Dança Eu Danço É a bela Lola Melnick Vamos ver Lola 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 Lola, você Você continua sendo chata naquele programa ainda? E a sua linda Você é simpática, gente Não, você não é simpática Você que é chata, comigo Você é antipática e injusta no programa Simpática naquele programa é aquele carequinha Que é o João Então manda ele vir aqui cantar Não, 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 eu não fui eu que escolhi Você é uma russa chata Não Entendeu? Eu sei o que que é É que você gosta de mim, não quer mostrar É isso, gente 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 5 reais 5 reais 0,500, 12, 3, 4, 5 É 0,5, да? 10 reais É 0,500, 12, 3, 4, 5 10, естественно E 13 reais E 13 reais Ele deixou Muito bom O Michel, ela vai participar do Teleton? Vai participar? Claro que sim, sim, sábado. É a primeira vez que ela vai participar? Aqui no Brasil sim, mas eu já participei em outros países, sabia? Qual o país? Do Chile. Cinco anos, não, seis anos que eu participo no Teleton do Chile. Do Teleton do Chile, tem lá também que tem Teleton. Claro, todo mundo tem Teleton. Vamos lá, vamos fazer então? Você vai fazer o que aqui? Não, eu vim apresentar o teu programa. Me falaram que eu cheguei... Não, quer o meu programa que tem dono? Não. E outra? Mas fala sério, você não quer ter uma dona? Do quê? Uma dona. Como dona? Dona do programa? Não, não quer. Não, não, só assim. Deixa. Eu já tenho a Valentina aqui, eu já tenho a Favolô. Eu já amorei meu comentário. Você vai dançar aqui, o que você vai fazer? Não, eu vou cantar, vou cantar uma música russa. Hã? Vou cantar uma música russa. Você falava que você ia fazer um striptease? E eu vou conversar com tua mulher, viu? Por quê? Seriamente. Por quê? Você vai fazer um striptease. É striptease, vai lá no programa fazer striptease. Você que ia fazer striptease, olha só meu vestido. Já praticamente não tem roupa aqui. Já tá fazendo striptease? Vai lá, vamos ver. Você vai cantar russa? Vou cantar uma música russa. Russa, vamos ver. Pensar no ataque. Por que vocês estão bons na letra disso? Ninguém entende nada. Vamos ao passo para cada e-mail mental. Pogos no ataque,yzão não é pregnant. Vamos ao passo para cada e-mail150. Agora, eu vou entrar com a богa. Vamos ao passo para cada e-mail mental. Vamos ao passo para cada e-mail wenn você passe. A CIDADE NO BRASIL 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 A Renault A Renault doou um carro, fizemos essa brincadeira E as crianças da CD Vão receber um carro da Renault Que vai ser muito útil lá na CD Muito bem, com certeza Vou lá, por cá Dançar a música Dançar a música Eles já dançaram Eu vou treinar Você junto com o Michel Aqui a música russa Vamos lá, amor Uma música russa Eu não sei dançar E aí o nome do Gui Papo, milito Maia que foi E aí o nome do Gui E aí o nome do Gui E aí o nome do Gui Bora Bora